No estado de São Paulo, o setor de serviços apresentou o maior aumento de pessoas ocupando o mercado de trabalho entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023, com 772 mil novos empregados. Em seguida, o comércio apresentou o crescimento de 62 mil e construção de 8 mil. No total, foram 268 mil novas ocupações, com 100 mil empregos com carteira assinada e 168 mil vagas informais. Os dados foram divulgados pela Fundação SEAD. O economista César Bergo aponta alguns fatores que influenciaram no aumento dos empregados nesses setores. Você tem a retomada dos programas de governo, o programa de aceleração do crescimento, a questão também da construção civil. Então, a gente observa que esses setores são muito fortes na contratação de munilhobras e isso está sendo demonstrado, sobretudo, no estado de São Paulo, que é o maior produto interno bruto do país, não tenha dúvida. Em todo o estado de São Paulo, o total de ocupados no mercado de trabalho foi de mais de 24 milhões, um aumento de 1,1% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023. Apesar do resultado positivo, o setor de indústria apresentou uma queda de 63 mil ocupações no mercado de trabalho, seguido por a agricultura, que registrou uma redução de 8 mil empregados. Serviços domésticos permaneceu estável. Do outro lado, nós temos a indústria, que vem mostrando uma dificuldade de recuperação, sobretudo em função da política monetária que elevou a taxa de juros, e também a grande dificuldade do agronegócio, que apresenta negativo, em função exatamente de já ter terminado a safra. Para 2024, o economista apontou que construção civil, comércio e serviços devem continuar fortes. Apesar da dificuldade da indústria, os investimentos podem voltar, apresentando o resultado mais positivo no setor. Reportagem, Natália Guimarães. Apesar da indústria, o pessoal deixa o nosso canal ahorro Court, E evocatório que This offline, Simoni, os investimentos estão também, e até menjadi pequenininha, Obrigado.